A estrutura de lazer aqui do Garden Hill é muito legal e daqui a pouquinho a gente vai te mostrar o apartamento, não é Leite? A melhor opção de contrato de autoridades dormitórias é o Garden Hill hoje. E já estão entregando essa semana, hein? Daqui a pouquinho a gente mostra.